A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão na casa do policial militar reformado de 65 anos. Nós recebemos uma requisição do Ministério Público, onde constava uma denúncia anônima de que o investigado havia estuprado uma criança. De acordo com a delegada responsável pelo caso, denúncias anônimas apontam que o homem teria estuprado uma sobrinha. A vítima hoje é adulta, mas na época, ainda de acordo com a delegada, teria 8 anos de idade. E ela contou para nós que quando menor, ela sobrinha, quando passava as férias na casa do investigado, ele, pela relação de confiança dos pais, às vezes saia com ela de carro e abusava. Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma menina de 12 anos, que também é sobrinha do homem, seria a segunda vítima de abusos do suspeito. Nós temos informações de que também existe um parentesco entre eles e que em razão também da confiança entre a vítima e o autor, ele também praticava os abusos aproveitando dessa relação. Ainda segundo a polícia, o suspeito estaria mostrando uma foto da sobrinha nua para vizinhos no bairro. A denúncia anônima que consta nos autos informa exatamente isso, de que ele havia mostrado essa imagem de uma criança nua para pessoas ali da vizinhança. Ele vai responder por estupro de vulnerável, uma pena que pode passar até 15 anos de reclusão, a depender da justiça, e aí com as agravantes em razão do parentesco e tudo mais. A polícia não descarta que possa haver outras vítimas, por isso é preciso que as pessoas façam novas denúncias. A partir de agora, se houverem mais vítimas, a polícia vai checar, qualquer informação que chegar para nós, nós vamos verificar do que se trata, e se alguém mais souber de algum fato, que venha, que nos procure, porque nós vamos verificar. Se cavucar, vai achar!